Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo eu vim falar sobre um assunto de uma pesquisa que eu fiz, não técnica, mas envolve segurança, privacidade, integridade, inclusive física, na internet, que é uma preocupação constante, principalmente em quem é, digamos assim, responsável por crianças e adolescentes e tal. Que são aqueles desafios suicidas que você deve ter ouvido falar, se você tem uma presença razoável na internet, acredito que você tenha, você provavelmente está na internet agora, tipo o baleia azul, esse surgiu por exemplo na Rússia, o que se alega, e tem vítimas assim no mundo inteiro, tem pessoas, adolescentes que jogaram isso e tal, e é um desafio suicida, então segue umas ordens, umas tarefas, que envolvem às vezes automutilação, cortes e tudo, e depois finaliza com o jogador, digamos assim, entre aspas, porque não dá para dizer que isso é um jogo, mas finaliza com o jogador tirando a própria vida. E eu cheguei, assim, isso sempre me intrigou quando esse desafio começou a surgir, porque eu falei assim, nossa, será que tem alguma coisa na internet, tem algum aspecto técnico que as pessoas que jogam isso utilizam, elas se protegem, usam VPN, como é que é o lance, tem proteção de privacidade, porque isso é um crime, incitar suicídio e tudo. Então, eu fui atrás para ver, e eu não encontrei nada muito evoluído tecnicamente, mas encontrei muita presença em redes sociais, principalmente uma russa chamada VK, mas também em outros grupos, inclusive no Brasil, inclusive com vítimas no Brasil. E eu percebi também uma atmosfera muito similar em torno de alguns jogos, esses jogos mesmo, não desafios suicidas, mas de fato jogos para celular, para computador, enfim, que começam a apresentar uma atmosfera em cima desse tema de morte, de suicídio, de não razão para estar vivo e coisas do tipo. Então, assim, são temas bem depressivos, bem mórbidos, assim, que eu gostei, que me interessou, eu falei, eu quero ver como é que isso se dá. E para minha surpresa, houve uma conexão entre, eu fiquei seis meses estudando isso, junto com dois amigos do meu time, na Trend Micro, que é a empresa que eu trabalho, um osso e um espanhol, então isso foi muito legal, porque a gente pegou informações de vários lugares do mundo, inclusive o russo foi essencial, porque isso tem muita presença no leste europeu, e a gente viu que existe uma relação entre esses jogos, que tem uma atmosfera mais sombria, e estou falando mais de sombria, assim, mas não de horror, não é jogo para dar susto, de jogo de terror, não é bem isso, porque nisso a fantasia fica clara, mas são jogos que têm uma linguagem mais direta, do tipo, não dá para passar por aqui se você estiver vivo, você precisa morrer para encontrar isso aqui, que apresentam a morte como uma saída. E quando o alegado criador do baleia azul foi preso, na Rússia, a mensagem que ele falou, que ele disse que o que ele estava fazendo, é o que ele chamou de limpeza, de faxina social, que seria remover da sociedade as pessoas que estão sendo um peso para as outras. Então o senso de inutilidade era evidenciado, incitado, estimulado por esses curadores desses desafios, era e é, porque a gente não está livre disso. E nessas crianças e adolescentes que estavam jogando, e muitos deles chegavam ao final, muitos não chegavam ao fim também, mas passavam por um processo bem traumático, e muitos chegaram ao final se matando mesmo. Inclusive, existem notícias de que isso já rolou no Brasil, tem alguns boatos, mas tem também fotos e relatos de pessoas que conheciam, crianças, jovens e tal, que chegaram a esse ponto jogando o baleia azul. Tem um relato que eu coloquei no paper, a gente desenvolveu um estudo de 17 páginas, que é esse que está aqui, a capa aqui atrás. Ele está livre aí para leitura, eu gostaria que vocês lessem e recebiam o feedback de vocês, claro. E em 17 páginas a gente cobriu alguns relatos, no Brasil, México, Rússia, China, tem vários lugares do mundo. Isso que a gente sabe que é público, porque certamente suicídio não é nenhuma estatística de que nenhum país ou região se orgulhe. Então, é delicado divulgar, até por conta do estímulo, quem está, sei lá, depressivo ao ponto de cometer suicídio, ou de tentar suicídio, se tiver uma... pode ser que alguma notícia funcione de maneira contrária, pode ser que estimule mais do que iniba. Então, assim, é um assunto delicado, mas eu não gostaria que ele fosse ignorado, que a gente deixasse de discuti-lo. Então, eu vim fazer, eu vim com esse vídeo aqui para fazer um convite, para se você é pai, mãe, se tem filhos que acessam a internet, ou irmãos, ou primos, não necessariamente você, pai ou mãe, mas tem conhecidos, né, pessoas, numa faixa etária, que a gente poderia dizer assim, mais vulnerável a esse tipo de jogos e tudo, que lesse esse estudo, foi um estudo feito com bastante trabalho, assim, que traz muitas informações inéditas para o Brasil, justamente pelo fato de ter esses outros dois, foram três pessoas, né, onde dois são estrangeiros, né, um europeu espanhol e o outro europeu russo. Então, a gente conseguiu ter uma capilaridade muito grande no acesso à informação. Tem muitas informações interessantes nesse paper, nesse artigo. E o segundo convite é que você entre num grupo, é só entrar e se cadastrar no Mint Binário, vou deixar o link aqui também, porque é um grupo de discussão sobre o tema, porque teve uma amiga minha que leu o paper, achou muito interessante, e ela perguntou, inclusive, olha, não tem um lugar onde a gente possa discutir sobre isso, Eu realmente não sou especialista, isso talvez seja uma área de psicologia infantil, mas eu queria que os especialistas entrassem em contato. Então, se você puder divulgar esse vídeo, que automaticamente vai divulgar esse paper e esse grupo, eu gostaria muito de ter contato com esses especialistas, com psicólogos, com pessoas da área, para saber o que pensam, que tipo de ações, além das técnicas que eu sugeri algumas no próprio paper, podem ser tomadas para ajudar no combate, na redução disso, simplesmente porque essa ideia de inutilidade existencial, de que os adolescentes são um peso, e às vezes elas podem ser até reforçadas por pais, quem nunca, num momento assim de, sei lá, de nervosismo, ou de briga, ou coisas do tipo, falou, ah, você não serve para nada, você não ajuda em nada em casa, quem nunca ouviu isso de um pai e de uma mãe, ou, no caso, na posição de pai e mãe, nunca falou. A ideia desses curadores desses desafios suicidas e desses jogos de atmosfera sombria, central, gira em torno disso, dessa inutilidade, olha, você está pesando aí no mundo, entende? Você não está servindo para nada, está atrapalhando todo mundo, inclusive seu pai e sua mãe, então é muito mais digno da sua parte, faz muito mais sentido que você tire a sua própria vida, o que é loucura, um absurdo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ficar muito próximo dessas pessoas, porque certamente, talvez tenha alguém na sua família, ou no seu vizinho, sei lá, no seu convívio, que está um pouquinho mais recluso, e encontra nos jogos, nos videogames, nos jogos eletrônicos, uma, uma certas comunidades ali, são justamente nessas comunidades onde coisas assim podem acontecer. Não quero criminalizar isso, dizer que todos os jogos de atmosfera sombria são ruins e todo tipo, não é isso, a nossa intenção com esse estudo não foi essa, a intenção foi alarmar para uma coisa que está acontecendo, e pode ser que os pais, os adolescentes, sei lá, os amigos e tal, não saibam, então é importante que haja uma presença de pessoas que têm uma visão diferente, porque senão a gente fica, as únicas referências desses adolescentes e jovens são o que eles ouvem, os outros amigos que talvez estejam no mesmo engano que eles, e essas pessoas oportunistas que acreditam em algum nível nas suas ideias de limpeza social, ou sei lá como elas chamam isso, e têm contato com eles, e a gente quando vai ficar sabendo, por uma tentativa de suicídio, por exemplo, como existem relatos no paper, eu relatei nesse artigo, sobre que tem uma menina em Portugal que tentou suicídio, não finalizou, não conseguiu, não se suicidou de fato, mas tentou, e a mãe ficou sabendo de toda a depressão, de tudo o histórico dos jogos e de tudo, nesse dia, então é importante que saibamos antes, que tem alguém que a gente pode ter acesso fácil, familiar, vizinho, amigo, o que seja, filhos e tal, e a gente discuta como abordar isso, então certamente eu não sou a pessoa mais recomendada para falar, tudo que eu fiz foi um estudo do ponto de vista técnico, mais ou menos técnico, de como isso funciona, mas as razões sobre isso e tal, eu nem tenho graduação ou titularidade para poder falar, olha, isso deve ser encarado assim ou assado, mas eu gostaria de ouvir das pessoas que têm mais experiência com isso, que tiveram casos assim, ou, sei lá, testemunharam histórias similares, ou têm titularidade, campos de estudo na psicologia infantil, adolescente, não sei nem como chama exatamente, mas eu gostaria de convidar para esse grupo, que também está o link aí, é um grupo que eu criei lá no Mente Binária, que normalmente a gente discute coisas técnicas, mas eu criei um clube separado, dentro do fórum do Mente Binária, para ter esse tipo de discussão, para que esse assunto não fique num limbo perdido, que a gente ignore e finge que não está acontecendo, porque está rolando, isso não acabou, e talvez esteja, sei lá, nesse momento, gente entrando em contato com jovens no Brasil e no resto do mundo, para poder, sei lá, exercer alguma coisa desse tipo, porque eles ficam, eles se procuram e se encontram em comunidades, porque as pessoas sabem que é crime, então fazem isso escondido, e os jovens sabem que se alguém vê, se alguém detectar, vai parar, então eles também se escondem, então isso fica muito, é muito difícil de detectar se a gente não tiver, se a gente não se falar, não se relacionar, não trocar informações sobre, ok? Então eu queria deixar esses dois convites para vocês, reforçando um, que leiam esse artigo, é importante, de verdade, eu acho que é o artigo, não foi porque eu trabalhei nele, mas acho que é um dos mais completos sobre o tema, porque reuni informações do mundo inteiro, muitas coisas inéditas, inclusive casos brasileiros, no México e tudo, e que entrem nesse grupo de discussão, eu vou postar os materiais lá, o que eu tenho e tal, e as dúvidas também, e que compartilhem esse vídeo, para que isso alcance o maior número de pessoas possível, que pessoas com informações preciosas sobre isso podem ajudar as outras, porque existem ferramentas técnicas, psicológicas, e de posturas, que os pais, os amigos, enfim, podem usar para evitar esse tipo de tragédia, ou mesmo a própria depressão, que em si, já não é uma coisa boa de se ter, beleza? Bom, é isso, vou trazer aqui um vídeo não técnico, mas sobre um assunto muito importante para a gente, porque são as pessoas que a gente ama e quer bem, tá bom? Um abraço então, até a próxima, tchau!